Muito bom! Temos mais uma floresta. Tira esse daqui. Empara esse. Elfo. Quem liga pra elfo? Boa, Liberia Magia! Grandes Falcões. Provavelmente eles são melhores que os morcegos, né? Caralho, bota melhor nisso, velho. Tá uma boa, velho. Vamo lá, Grandes Falcões. Aqui pode colocar, deixa eu ver. Aqui, sei lá. Espectronco. Põe esse aqui pra obufar as dirigidas que tiver em volta. Chegou o Gandalf, mas com as águia pequenas. Eu acho que essa aqui deve ser a área pequena. Se for uma revoada de águia gigantesca seria legal, mas é Falcão, então acho que vai ser menorzinho. O Unhas, você pode sair do meu território aqui, velho. Pra galera que assistiu o filme Unhas e não tá familiarizado com o universo Warhammer, mas assistiu com a gente aí, esse cara aqui não é igualzinho o Unhas do filme lá, velho. Aí, conseguiu logar em Serraters, brabo. Ajuda a nós aí, mano. É, vou ter que atacar a Norgeland agora, né? Que os cara veio fazer graça em cima da gente, declarando guerra, velho. Tão fodido. Manfred parece com Unhas. É um filme que a gente assistiu aqui na live. Chama O Colecionador de Unhas, filme de terror trash aí. O bicho é igualzinho a ele, velho. Manfred mesmo sendo morto veio é musculoso. É que aí foi na academia do esqueleto do He-Man, velho. O esqueleto do He-Man também é bombada. Já botou o nome que eu pedi, Zeng? Qual o nome que você pediu? Acho que passou aqui da minha tela. Qual que você pediu? O cara vai atacar já? Ah tá, achei que ele ia se matar. Oxi! Norgeland completamente louca, velho. Ah, o meu paladino ali segura, velho. Ah, o Groot. Vou colocar. Vou deixar. Groot. Eu sou o Groot. E Von Karsten tomou. Movistar. Como eu imaginei, todo mundo no youtube está jogando com as Irmãs do Crepúsculo. Todos os canais que normalmente aparecem pra mim quando tem campanha nova. Estão jogando com as Irmãs do Crepúsculo no youtube. Então acho que com certeza eu vou postar a Drikka no canal, já que eu to no Impérios Mortais mesmo. Tô viciado em stream Raiders, obrigado Zeng. É nóis mano. Humm, será que ele vai correr se eu atacar ele? Eu poderia atacar esse cara que tá embaixo, esse não corre, mas esse aqui eu acho que ele vai correr. É nóis mano. Vou tentar vai. É, agora eu trollei porque o mouse clicou sozinho do outro lado ali, é foda. Bom, ele também tem emboscada magistral né, então vamos fazer emboscada magistral aqui. Cadê a vacina? Cadê a vacina? Drikka falou ali. Eu ouvi velho. Sei que eu aduzi bem essa linguagem. E aqui vai ser o Groot Cascamarca. Pronto, tá aí Felipe. Demorou, mas coloquei. Eu queria ir atrás do comboio lá né, mas o Império não me deixa. Você pode pegar. E aí, não tem ninguém. Tadou meu。 Emílio. Humm. Emílio. Zang tem de pau? Opa! Elfos da Floresta comigo mesmo. Vai, Northland, vai na minha emboscada. De preferência com o Exército Maior em marcha. E? Ficou eu. Ah não, é um Boris também, né velho? Os caras estão fazendo emboscada na minha floresta aqui. Virou festa, né velho? Todo mundo passando aqui. Cadê o Boris Lendário que é Sr. Lendário do Secreto do Império? Tá ali em mim, né velho? Encontro em uma floresta. Há rumores sobre uma possível ameaça às raízes do mundo nesta região. Pelo visto isso não é eminente. Tá, se não é eminente então eu estou ocupado, meu querido. Maria Query! Olá, tudo bem? Vem! Emboscada... Ih, caralho! Nossa, o cara mandou a bait, velho. O cara mandou a bait, chegou um deserto do nada aqui, velho. Eita porra, velho. Calma aí, meu querido. Não é assim que funciona não, mano. Ah, não? Ele não vai fazer isso comigo? Bonito, faz de novo agora. Hein? Faz de novo agora, quero ver. Tem como dar o brigade nas armas? Tem. Só que gasta o dinheiro. Só que eu vou colocar... Armadura. Parece que vou buffar os monstros. Quero ver atacar, velho. Se fosse o Teodrinho aqui de mod, eu até ficava preocupado, velho. É, o Boris pode ser que ele fique jogável numa futura atualização de DLC aí, velho. O Império tem o quê? Quatro senhores atualmente? É, né? Karl Franz, Volkmar, Baltazar e o Marcos. Falta mais dois. Eles querem que fosse seis em cada um. Os caras estão saindo no suco aqui na minha floresta, velho. E eu aqui de Buenas, Neutraço. Só não me enche o saco que eu não piso em vocês. Risco não iminente. 2 mil caindo do lado da árvore. Ah, mas aquele ali não é encontro não, chavoso. O encontro é o símbolo que tá no chão. Aí tem que pisar lá pra ver o que que tem. Olha lá, o cara veio mesmo, velho. O cara veio na maldade. Nossa, minha guarda só tá machucada ainda. Esse aqui não vai ser legal, velho. Caraca, o cara pegou na bait, velho. Ok, vamo lá ver o que a gente faz aqui, né, velho. Arqueiro eu não tenho muitos... Oxi! Ah, tá. Por que o cara tá tão bom ali, velho? Eternal Guard! Eternal Guard! Provavelmente aqui não vai dar bom, não, velho. Mas se a gente ficar aqui... Hum... 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 Os arqueiros deles eu até consigo pegar com os morcegos e o lobo que eu peguei aqui, velho. Então, lobinho, vocês ficam mega escondidos aqui, tá? Aí eu vou fazer com que eles tenham que dar a volta aqui pra subir e atacar a gente no High Ground. Usando essa pedra de escudo. Beleza. Arbores aqui. Patrulheiros da Mata Virgem. Dreads Full Life aqui. Meu Generoso Sinistraço aqui. Nosos arqueiros são seus! Ah! Eu perco... Um tempo... Um tempo... Um tempo... Um tempo... Acely ele chega perto, são vai demorar uma vida, velho. Esse daqui tem Spray Tar, então não precisa... Ficar escondido não, velho. Só os outros que não tem aqui. Ainda assim, o alcance deles é muito bom O Luthor Hus tem como herói No... Por o mod E o Kurt Helborg também tem por mod Tá na minha coletânea já Os caras da Vermintide Só tá na guarnição, você não pode recrutar eles E eles são Tipo um herói normal, não é customizado Igual os do mod que eu coloquei Acho que é melhor deixar todos os arqueiros Aqui pra gente Atacar eles rapidão A gente tem uns bônus interessantes Pra você não dar de volta aí Esse cara sumiu, tô no mato Só eu posso me esconder no mato Ah, eles tão saindo Vamos chegar aqui Deverias cansadinhas já E desacelera Tá na hora de fazer chover flecha nos arqueiros inimigos Tá, lobo vem pra cá Morcego vem pra cá Meu homem árvore ancião Vai pra cima Junto com o teu homem árvore Essa galera aqui Vem pra cá Vamos correr lá Que a gente encontra só tomar projeto também Meus irmãos uestos Arqueiros Arqueiros interested Arqueiros Arqueiros Quero gerne Arqueiros Existe No intervalo A gente está correndo os arquivos ali para trás. Vamos lá, lobos! Vamos lá, lobos! Arboris, vencer! O mestre deles está quase! Archer, pronto! Archer, guarda! Archer, guarda! Archer, guarda! Mais um pouco! A pesarela está quase correndo! Está correu aqui, arqueiro deles! Mais rebanho da perdição aqui! Mais um pouco! Pronto, pronto! Morreiros de Ariel! Eles vão morrer! O mestre deles está em terra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente está em terra! Tentando mandar o nosso consagrado aqui dos Arbórios, pode dar do outro lado lá, mas tá fechando o caminho, então deixe. Tá quase aqui. 14. 15. 15. Vocês vão mandar vocês atacar junto agora, vocês tem pouca vida. Nós nunca nos perdemos! Os Arbórios podem causar medo aqui no povo. Acabou a munição, vai para o soco. Os Arbórios estão acabados. Um tempo! Não! O último segundo aqui para os caras correm. Os Arbórios fugiram. Destruí-los! Nós somos Tylus! Guarda eterno! Sempre prontos para os Arbórios! Os Arbórios estão acabados! Os Arbórios estão acabados! Corre! 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 Vem para cá vocês para flanquear essa galera deles aqui. E uma vez! Para Elgrasor! Certo! Os Arbórios estão acabados! Corre! Corre! Os Arbórios estão acabados! Sua voz! Escalante! O Arbórios está acabado! Só acaba quando termina, velho. Vem pra cá vocês. Tava só na perseguição braba e fugiu. Tá ali, já correram de novo. Vem pra cá, pega essa galera de espadachins. Você aumenta a velocidade? Não. Tem o rebanho da perdição pra lançar, velho. Só acorda com o lugar que parece lançar e ali em cima. A gente tá o general deles. Bom, vocês vão perseguir essa galera aí até os confins. Eu vou mandar meu homem à árvore lá atrás. Deixa eu pegar a espadachinha aqui que voltaram. Voltou os patrulheiros aqui. Vai lá. Ignora essa galera aí, vem pra cá. Correu aqui. Sinto uma ameaça de derrota aqui, hein. Calma, ainda não acabou, ainda não acabou. Só preciso chutar aquele general deles. Só preciso chutar o general dele. Aí acabou pra eles. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu sou uma ameaça de derrota. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu sou um dos patrulheiros que não vai fazer. Não tem um golpe! Mais cana! Um golpe! Um golpe! Um golpe! Você está sob fogo! Está difícil alcançar essa galera aí, imagina! Estou chegando na linha já, daqui a pouco você alcança de qualquer jeito! Vira nesse maluco aqui! Agora acabou para você, meu louco! Se você cair, a batalha ganha! Os inimigos do Ataloran! O inimigo do Ataloran! O inimigo do Ataloran! A batalha ganha! Corre mesmo, mano! Corre! Agora só precisa alcançar esses seus arqueiros aqui, acabou para você! Sua sorte que meu lobo desistiu! Não tem medo! Pela de Deus! Pela de Deus! Pela de Deus! Pela de Deus! Quais os inimigos são vocês? Pela de Deus! Pela de Deus! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Pela de Deus! Pode demorar alguns anos! Pela de Deus! Eu te amo! Famosa vitória no detalhe essa aqui, olha lá a comédia voltando ali, olha lá, minha floresta rapaz, veja essas árvores belas atrás, você não vai tocar nelas, minha floresta, tem, achei que ele ia voar, pisão, pisão, chicota, no, ho, 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 meu amigo, caraca velho, que brutalidade velho, tá porra velho, ó, no detalhe velho, ok, vamos pegar a posição aqui, vitória no detalhe, Não teria feito melhor, e agora o cara vai querer emboscada? Não, ele vai querer dar a volta pra vir aqui também ajudar Magistifassal, obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo aí velho, Ou bem-vinda, ah, boas ilusões, esse evento a gente leu lá nas irmãs já, o cara quer se aventurar a pegar o item do caos, obrigado, mas não, tá doido, pegar o item do caos, velho, só pode estar maluco, Tá bom, que a resolução automática é quase meia-meia, tá bom, sem jogo, vamos lá que eu quero ver as águias, quer dizer, falcões, É bem-vindo mesmo, finalmente deixei o teu tweet, procurei muito, ô louco bicho, mas, é literalmente, não sei se você tava vindo do que, do youtube? Ah, que bom que você achou, né velho, fico feliz Fica aqui as arainhas É, eu acho que eu coloco na descrição dos vídeos mesmo, na twitch Vamos ver esses falcão aqui Ah, que bonitinho, mano, bonitinho É qualquer coisa também, mas entre no discord, porque o discord também tá no link da descrição do vídeo, de todos lá do youtube, que lá tem esses, a gente avisa quando tá tendo lives, essas coisas assim Ih, rapaz, que é onde eu cheguei atrás? Meu guarda caminho Ah, tudo bem, velho Vem pra cá vocês, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Lobos, aranhas Falcão Ih, olha lá o cara jogando fogo em mim, achei que vai adiantar alguma coisa Olha a pedra Vem aqui, aranhas Falcão Ah, eu adoro o meu exército de espíritos da floresta Está maravilhoso isso, só faltam mais bichinhos, se tiver mais bichinhos da floresta vai ficar top Beleza, vamos pegar esse porto aqui Espectros do coração congelado, essas trilhas exiladas voluntariamente da jala congelada do coração invernal carregam o frio cortante de seu lar E a guarda do coração invernal também Esses nobres filhos dos altos reinos de Ateolore praticam obsessivamente a arte da guerra Vou pegar o regimento tomado, é claro Audaz, esse divino da covardia, vou ver se fisicamente descovarde durante as batalhas Para bufar os homens árvores Aqui, troncos anciões Séculos incontáveis de existência deram a esses espíritos arbóreos uma blindade natural que mitiga qualquer impacto físico direcionado a eles Escrever que leve, 12 É... pode colocar isso aqui Você inclusive, meu cara, pode sair do exército Já tem minha heroína aí Despertória floresta Vamos acordar esses vintenomados aqui No lugar dele Floresta Laurilorn, pode melhorar A guardição tá um pouquinho mais decente, mas ainda não tá recuperada Pode pegar mais um lobo, mais um morcego aqui Acho que a gente chuta até esse exército de marcha dele Vamos lá chutar ele daqui O cara acha que tá passeando no bosque aqui Pronto Caraca, já é árvore aqui, bicho Tá uma preula, mano Onde estão meus inimigos? Se escondendo, né? Apareceu Eu vou focar direto no general pra ir mais rápido Se eu tivesse feito isso da outra vez, a batalha teria sido mais fácil E se eu tivesse feito isso da outra vez Se eu tivesse feito isso da outra vez, a batalha teria sido mais fácil A batalha teria sido mais fácil A batalha tem sido mais fácil Mas acho que isso aí o que é isso? Ah, tem que a batalha tem sido mais fácil Deixe-me fugir Ah, se eu tivesse feito isso Não se eu tivesse feito isso E isso aí É... É, eu tivesse feito isso Aqui já está todo mundo querendo correr também, só para vocês terem certeza se vocês querem correr e tomar rebanho. E eles estão em marcha, então não preciso perseguir ninguém. Vamos pegar aqui a reposição. Floresta protegida com sucesso. Maria Cuerbil! Que esse baú pelo mapa dá ouro para quem pega ele. Faz sentido. Mas não tem baú para ninguém se a planta não morrer. Senhoras e senhores lendários também tem animação quando são mutilados no Totoro Warhammer? Você vai tentar? Não. 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 actory tail Que tá vindo a invasão do caos lendário Depois É, bicho Coloca florescer da vida E aqui vão atacar A Salsa Imundi, né, que eu já Enrolei bastante, o deserto dele já virou pó Só falta esse Boris aqui Que foi o cara que me trollou lá, na primeira vez Não vai acontecer de novo, amiguinho Porque você vai estar morto E aí, meus falcões Espera aqui Vocês vão esperar aqui pra entregar depois Homem árvore Entreguidos de armadura Na frente Vocês espera aqui Beleza Eles tem arqueiro Tem um grupo de arqueiro ali Mas pode ir ali os heróis de uma boa Que esses arqueiros não tem dano perfurante Se fosse espingardeiro, eu estaria mais preocupado Nosos arqueiros são os seus Nosos arqueiros são os seus Agora pode ir. Pode subir aqui também. E vamos bater no portão ali pra explodir quem tiver lá dentro. Vamos lá. Só mais uns pilhares pra você chutar aí, normal. Meus voadores... Pode pular aqui também. Esse tem bastante unidade ali embaixo. Não era bem pra você descer, mas tudo bem. Pode descer ali. Pegar aquela milícia livre. Pode descer ali. Pegar aquela milícia livre. Como estamos aí, Grichão? Veja, que acabo. 無理 happens to muito. Tem gente notice as jedenças do gabinete pra Malaysia. Caso mais de apenas a dança do peado em Dubai, eu猜 tem umaICA! Não tem uma coisa melhor? Você acha que você não não하�á? Kom International... Eu me encontro em ME. O que é caramba? Aqui Pode entregar aqui vocês agora Pode pegar aqueles arqueiros ali Vem pra cá, você vem ajudar no portão aqui Você acaba de matar uma água inocente? As vezes o indivíduo está louco das drogas Vamos lá Nelicia é livre ali no meio Só mandar um monte de cachorros, aranhas E é isso ai Vem pra cá vocês, por aqui Vem pegar toda essa galera ali cercada A igreja também dá uma levantada aqui Vem pra cá minhas arainhas Vem pra cá vocês, arainhas aqui Os caras vazando da própria cidade Pra fugir da gente Eles estão desvazando Não! Não! Não vai retomar! Não, não vai retomar! Não vai retomar! Nós vamos retomar! Acabou, adeus Nordland, aquele abraço. Vou pegar esse aqui também. Não preciso, mas vou pegar. Só para acabar com a facção. Põe esse daqui. Põe esse daqui. Põe esse daqui. Você vem para cá para ver que o Marienburg está aprontando para vir para cima da gente. Isso foi rápido. Achei que você ia vir tão rápido aí. Você está em guerra com os Orques. Está lá. Está lá. 67 aqui. Será que a gente libera a Ariel também? Acho que não, porque senão apareceria a missão, né? Ahn... Melhor esse daqui. Vou aumentar a nossa ainda um pouquinho. A função dos Elves aí não me importa. As duas flores que eu tenho estão sendo melhoradas, então... Só segurar. Agora vou ter que ir para cima de Marienburg, que é a que está em guerra com a gente. E vou tentar pegar esse exército do comboio. Eles estão se mexendo ou eles estão parados no mesmo lugar? Estão parados, ok. Sim, eu vou upar, velho. Só pegar o dinheiro da passagem do torneio. Mano, que calor que está, velho. Puta que pariu. Vou ter que arrumar minha tela de novo aqui, velho, para colocar. Que não dá, velho. Verão chegando aí, sofrido, velho. Devastar o fosso, que é bom, porque ajuda minha floresta. Mais do que se tiver alguém colocando. Mostra o mapa das florestas do ME. Posso mostrar. Nossa, já mostrei, mas eu mostro de novo. Marienburg está preocupado com os orcs, destruir os orcs. É, agora só tem eu e eles. Não é aquilo, né? Se a gente não perder a floresta, não tem problema nenhum. Ah, os imperdoáveis. Busca emitida. Você receberá a oportunidade de formar uma confederação com a facção de Argyllon. Ai, top! Vença três batalhas contra a seguinte raça, anões. Na era atual, os elfos da floresta e seus aliados espíritos arbóreos já foram vistos oferecendo ajuda a raças inferiores que vivem além dos limites de Ateoloren. Pelo bem do tecer, alguns bretonianos passaram a considerar sua espécie como aliados, chegando a conceder títulos de cavalaria a seus comandantes por auxílio em batalha. Os anões, por outro lado, ainda se apegam a tempos antigos, quando os exércitos dos elfos da floresta os derrotaram em batalha, mesmo que esses eventos se devam à própria ganância e ignorância deles. Apesar dos esforços de sua raça em corrigir esses supostos equívocos, nunca passou pela cabeça dos anões a pagar o registro contra o povo feérico do Livro dos Rancores. O grande homem-árvore ancião, Durto, está cansado da falta de cortesia deles e pode se tornar um valioso aliado caso você decida puni-los. Aí sim, velho. Confederação top. Bom, esse evento que me lhe na cabeça não vai ajudar nada que eu não tenho nem arqueiro, mas enfim. Foram introduzidos no exército novas técnicas ao treinamento de pontaria, que ensinam as tropas a mirar nos pontos fracos do inimigo. Por consequência, aumentou o dano causado pelas armas e projetos de toda facção. Põe a chamada da floresta para você. Então o mapa das florestas é esse aqui, ó. Essa aqui vocês já tinham visto, as três. Aí o Carvalho é novo, Floresta Lúgubre lá nas Bedlands. É na Bedlands? É na Bedlands, do lado da Provincia dos Anões aqui de Caras a Carac. Mata dos Grifos, que é onde a gente está, e a Floresta do Campamento de Orion aqui embaixo. Basicamente. É, velho. O Durto perdeu metade do rosto para um anão, velho. Exatamente. Vem,ازepa! Vem,ازepa! No entanto, espere! Lúgubre! É, isso é desdobso! Lunis. Vem. Vem,azepa! Vem,azepa! Devimentar! Lúgubre! As pernoga! Lúgubre! Vem,azepa! Eu vou para lá depois. Você acabou de pegar esse da gente então você não vai querer me atacar agora. Você pode pegar uma dredd ai, já que está livre. Próximo turno já atacar esse cidadão ali. Eu não gosto muito da gente porque a gente está atacando império. E nessa região que a gente está, todo mundo é império basicamente. Assim que o flash ficar forte é só sair de fora e isso ai. Mas ai quando você vai fazer a campanha com os raflings, sei lá bicho, no momento o mod nem está atualizado. Falei que a próxima campanha ia ser das DLCs, então por enquanto aguarde. E aí Estou sentindo que o Manfred vai cometer algum erro aqui velho. Está passeando muito nas minhas cidades aqui. Ah, você já tá fazendo a campanha das 10 e 6, mas eu não terminei, né? Cadê? Joguei um dia, não quer dizer que a campanha acabou. Unimos contra nós, Império, delícia, apareceu aqui, ó. Tá na frente pra vocês, mas mostrando aí, Império comprou a briga. Agora a coisa vai ficar séria. Só queria ir pegar o comboio, velho. Ladreira, a Dama das Névoas. Protetora de tudo que está oculto e perdido, Ladreira, cuida daqueles que vagam pelos lugares sombrios do mundo. Muito bem, vamos colocar aqui, então. Esse aqui, maior posição para as liga, pode ser. Aí, esse aqui é só o level 6, que libera. Coloca o escudo de espinhos. Pode ser útil. Tem uma galera aqui, mas nenhuma unidade de elite. Então a gente vai aproveitar e vir aqui pra limpar esses dois exércitos deles. Você, tenta atacar esse cara aqui. Bravo. Pala, Degão, Pala, Degão. Império, tem exército aqui? Tem. Então eu prometi que ele vai querer atacar a floresta. E eu só posso pegar a morcega aqui. Vai demorar 5 turnos pra terminar de construir a parada. A situação não tá muito boa não, velho. Olha, uma coisa que eu não pensei que ia acontecer. O começo da Dritya é mais difícil do que das irmãs, velho. Porque tem muito mais inimigo em volta, velho. A região é mais aberta. Caraca, velho. Vamos lá. Tá, reforços aqui atrás. A gente pode bater nos reforços primeiro. Vamos receber os reforços na linha aqui, ó. Eles vão nem saber o que aconteceu. Caralho, velho. Como assim? Vamos ter que dar um tempo pra bater neles, né? Senão eles vão ficar muito... aglomerados. Não é que seja uma coisa ruim, né? Mas... Homem-árvore. É isso aí. Welcome to Stalia, gentlemen. I'm not gonna lie. Your chances are survival are small. É... É... Cachorrada... Vamos pra cá. Só vamos esperar as pedras cair aqui. Vamos pra cá. O cara tinha até um morteiro aqui, velho. O cara tinha até um morteiro aqui, velho. De volta para a linha, amiguinhos. Imagina esses caras aqui, falarem assim... Relaxa, homens. Assim que os nossos reforços chegarem aqui, expulsaremos essas criaturas pra... Sei lá onde. Os vídeos do Tarifa são maravilhosos, mano. Esses dias ele veio me chamar no Discord, velho. Eu já falei assim, cara, como assim que ele veio me chamar? Fiquei mó... Feliz, né? Que ele tinha colocado o código errado na beta. Aí ele não conseguiu ativar. Aí ele veio me perguntar se eu tive problema. Agora que os reforços acabaram... Só restam vocês, amiguinhos. Para a Drika falta as unidades dela ter Frenesi e Regeneração. Então, Frenesi elas têm. As Driads. Que massacre. Tudo adubo. Tudo adubo. Tudo adubo. Morreu é adubo, mano. É uma facção só win-win. Qualquer batalha, morreu adubo. Agora, morreu adubo. Por uma vez! Vamos avançar aí, time. Vamos avançar aí, time. E aí... Ok, eu confesso que eu adorei jogar com as irmãs, mas... Esse negócio da Drika de poder ficar usando os bichos da floresta realmente está... Está me fazendo ganhar muitos pontos com ela, velho. Quer dizer, ela ganha muitos pontos comigo. Adorei, velho. Tentando agora no universo fantasy do Warhammer é só ficar em 40k. O fantasy é muito mais legal, é uma maravilha. O 40k já começa que é ruim porque não tem árvore, já tá errado aí. Não tem árvore é ruim. Estou focado na zaga lá em cima. Sabendo o que tá acontecendo. Tentando agora na zaga. Minha vida! Você não trabalha. Eu venho aqui! Aparece a Atolloren! E aí E aí E aí E aí E aí É só franquear aqui agora Arainhas Volta aqui Vocês eram elementos surpresa, do elemento surpresa, do elemento surpresa E agora que vocês já atacaram Não é mais surpresa Então pode sair Beleza, agora as arainhas De volta a ser o elemento surpresa do elemento surpresa Vem elas Só na rasteirinha E eles vão desistir obviamente Quando você vê uma aranha de 5m Fica difícil Bom, esse é o que estava dentro da cidade Então esse aqui eu não preciso perseguir ninguém O outro que vai fugir Espera ai Caralho Parece que é o desvedor Ai cara, não aguento Ahn Eu vou pegar só para não deixar eles pegarem De novo Por enquanto Eu não leio de perda a cidade depois que não é importante Mas por enquanto a gente pode pegar Vingança da natureza Nas margens da floresta onde vive a matabélica É um enorme risco extrair qualquer coisa que não seja bosque morto Bônus de investida mais 10 Para dríades, arbóreos e uma árvore Incitação da ira Ganha maior alcance E as dríades invocadas não degradam mais É, essa aqui elas nunca degradaram Então... Só investida que é bem vinda Essa aqui pode colocar sangue na... Se bem que o rio da floresta vai ser melhor Mais da cor para cor para as dríades Quando a gente vai brigando junto Império, Império, Império Você tome cuidado com o que você vai fazer agora viu Você pode se arrepender depois bicho Vou ficar negativo ainda aqui um tempinho Que eu preciso de tropas Se você ver que ele está chegando perto Eu vou chamar o regimento enomado dos lanceiros ali Para ajudar a defender Mas agora a guardação já deve estar cheia né Tá, tá full life, então menos mal Mata a bélica, exato É o nome da facção dela É, aparentemente não tem aerial para dríades Não apareceu nem a missão Continuar depois a veia do Dark Souls Veia da Foice, fazendeira Pode ser velho Já vai ter sido 12 horas de Warhammer mesmo A gente vai jogar mais com certeza mas... A Ary é Alpha de fato Mas ela também quer defender a floresta né A Dritia também Apesar dela ser uma árvore totalmente doida Ela também quer defender a floresta Não deve respeitar a Ary É, faz sentido É, realmente faz sentido Nem o fato dela ser parecida com a deusa Isha Faria ela ajudar a Ary Porque essa é deuses Elphicos Não tem nada a ver com eles Não tô gostando dessas aproximações Aqui nos meus territórios hein meu Não tô gostando Não tô gostando Não tô gostando Conclusões Conforme a Metabélica avança pela floresta Pera aí Uff Tinha que eu ia dar um rotão Você encontra o primeiro exaurido Crescendo em meio a um bosque escasso Um pinheiro exaurido Claramente de idade avançada A princípio você o descarta como um ser inanimado e semi-morto Porém quando passa por ele Você o ouve falar com uma voz profunda e estrondosa Embora esteja claramente vivo O homem árvore revela ser um velho ancião perdido E de uma idade incrível Que escolheu este local para abdicar de consciência E juntar-se à floresta Permanentemente Antes disso porém ele deseja transmitir Um pouco de sabedoria a você Sentindo sua aflição com o ancião coelho Que conhecimento você pedirá a ele? Eu vou pedir cultivo Eu vou pedir cultivo Esse bonzinho vai ser mais bem-vindo Então Ainda vou aumentar um pouquinho no próximo turno ali A gente pode vir até aqui Com a Dritia Até mais o império continua ali né Não ele saiu Só por curiosidade Não passa no meio do encontro Não passa no meio do encontro Não passa no meio do encontro Én... Ele não ta aqui Agora só vazou mesmo Tô fazendo emboscada aqui Que provavelmente eles não querem ir Pelo ponta dos escombros de novo Eljant, Glastiat. Eu tenho que ir para você agora. Glastiat, Glastiat. Tremble, morto. Tremble, morto Primeiro mais águias Vou poder tirar essas arqueiras São muito caras Vou trocar por mais um Madrid Não precisa de arqueira Coloca essa daqui E você aqui Bom Você é bom para perseguição Porque você tem o frio mortal No seu ataque Pena que o veneno não passa Para ela também Na real Acho que eu achei um bug Acho que eu achei um bug Essa pesquisa aqui Ela daria Veneno para as dredes Arbórea e uma árvore Certo? E quando a gente começou Realmente estava com isso Só que depois que eu fiz a melhoria Sumiu Esse negócio Acho que eu achei um bug É É Deixa eu mandar aqui Não pode esquecer de mandar bug Para ajudar Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto 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 Como é que está o crescimento Como é que está o crescimento aqui? Mais um? Império Você realmente Viu só me encher o saco Porque eu nem ia atacar você Você provavelmente nem ia atacar os elfos Se não fosse eu De elfo Que nunca ataca Laurilord Ou Será que o dano Veneno é só em batalha E não aparece na campanha Agora fiquei com essa dúvida Eu acho que é só na batalha Posso ter me confundido Esperar uma batalha para ver Que coisa apaga o comentário Já fez ritual? Não, ainda não Tem que Purificar mais as florestas Para fazer ritual Não consegui fazer nem nas irmãs ainda E lá teoricamente está mais avançado Caraca Ele não veio atacar Pô Jurava que ele ia cair de cabeça Na emboscada Cadê o fosfernal atacando praga? Já vi atacando praga no velho mundo inteiro Acontece, tem tantos games no mundo Cada um jogando praga num canto Ele dispara pra caramba isso ai Tranquilo de acontecer isso E ai Lifri, bom dia mano O Groot subiu de level Pode colocar esse aqui Golpe seu vai Todo mundo vai ganhar mais investida E a minha renda voltou a ficar positiva Ao menos Como vai aderir Cara, isso está incrível Ahn Será que eu posso reserva tomar esse aqui sem morrer todo mundo? Nossa, tá bom Exato Beleza, envio de vanguarda A gente pode pular toda a estátua do cuecão boy aqui Arainhas na esquerda Lobos na direita Águia Águias Homem árvore Dricha Herói Tá Vem vocês pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem pra cá Vem aqui Cachorrada vem aqui As aranhas aqui Vem aqui Acho que eu errei o ataque perto Pode pegar esse arqueiro aqui pra fugir Dá uma escapatória amiguinhos Muita Pega esses caras que estão fugindo aqui Os batedores Mostra a gente já lançou a batalha velho Vocês vêm pra cá, vêm aqui Nem os batedores que eu fude nessa Mortal Perderam no mapa do cara da cuequinha, que vergonha é pra vocês hein A animação dela eu não tinha visto ainda, o vestido dela é o pulinho Tem mais alguma de vestidão, se você alcançar né Aqui é uma história completamente diferente Tapinha One taps One taps Você curtou essa árvore aqui né maluco, vai tomar tapa agora Corta a árvore aí, corta aí, vou cortar igual você curtou a árvore Olha lá, one taps Corta a árvore de novo hein Quero ver cortar a árvore na minha frente One taps One taps One taps Cadê o one taps aqui gente, para de perseguir ele só igual o stalker Bate velho Bicha, por favor né Ae velho Saco Sabe o que você virou agora meu querido? Adubo Adubo É isso que você virou Adubo Belo grito do Itch Quantas pessoas temos online ainda ai? Temos 17 pessoas Quem não estiver ai participando velho Exclamação String Raiders E é isso ai velho Vou ocupar isso aqui Para tirar deles Capaceiros de Loek Guerreiros elegantes Os Azrai mais graciados pelo deus Capaceiros São majestosos, matreiros e mortais Em perfeito equilíbrio Se bem que faz o negócio das dreads Demaculada Tem bastante corrupção passando aqui Qual que eu quero agora? Raízes da aflição Raízes da aflição Isso não atrapalha muito Mas causa medo ao emboscar Parece interessante velho O verdejante de labirinto da floresta Intimida até mesmo a alma mais estemida Gente de sucesso de emboscada aumentada Causa medo e pavor ao emboscar em floresta E transtorno de traquineiros Que não deixa a galera correr Aqui vamos colocar a reposição agora Não cobra tributo aqui que não precisa Pode colocar mais uma dread pra você ai Caso o império venha com graça Porque ele vai vim com graça Tenho certeza Eu vou seguindo meu caminho até Marenburg Porque até agora Ai voltou o exército deles aqui Três turnos pra terminar minha construção ali velho E a gente fica com uma guarnição decente Oitenta e três Aqui tá quase no cem Aqui tá em nove mas tá subindo um O total da batalha da Squid em sete unidades? Brabo velho Se a gente tiver saindo boss Acho que a gente consegue matar mais um boss hoje velho Ah o cara da bomba era vocês E eu tava achando que era inimigo E eu tava achando que era inimigo Que apareceu ou não vi Me chuta ele não tem problema não Ele no peito ali o O cara da mata velho Ele pode pegar os outposts ali Mas os outposts foda-se tá ligado O único problema de outposts que ele pegar agora É que a gente tá em guerra com ele Se ele tivesse neutro pelo menos Eu não queria ter me expandido pra Nordland Porque esse Nord que eu resolvi atacar aqui Eu vou ser o primeiro alvo velho A hidratação eu vou ficar devendo Eu tô sem água eu preciso pegar velho No lago ou no longe? Você encontrou um lion encantado nas profundezas da floresta Puro e imaculado Parece ser abençoado por uma poderosa fonte mágica desconhecida Quando você se aproxima a uma luz brilhante emana das profundezas da floresta da água e uma voz lhe fala em uma língua familiar. Qualquer que seja o espírito do lago, ele solicita que você não só deixe essa área imediatamente, como também reforça as matas ao redor do lago, para que ele não seja encontrado novamente. Você poderia revigorar os espíritos arbóreos da mata bélica que vem entrar em contato com essas águas mágicas. Contudo, fazer o que o espírito do lago pede pode resultar em outras recompensas. Taxa de pesquisa? Eu prefiro a reposição, obrigado. Carlinhos, Carlinhos. Separe, viu? E voltar agora batendo Carlinhos? Eu não chegaria ali, mas nem se eu quisesse. Hum, o fosso também ali eu não alcanço. Se eu usar subterrâneo, pode ser que ele me intercepta. Aí ferrou tudo. É, cara, eu vou seguir pro fosso aqui, velho. É, a oficial, eu vou seguir pro fosso. Já que ele deixou aqui. Eu vou seguir pro fosso aqui. É, eu fui pro fosso. Então eu vou seguir pro fosso. Não se eu sou. Eu vou seguir pro fosso. Nem vai pegar essa cidade aqui de cima. Dois turnos Mesmo que eu tiro pausinha e o Regimento dela bugou mesmo É que esse mod Ele tá funcionando, mas eu não sei Se o Regimento Renomado vai aparecer Ele aparece como recrutamento Mas o Regimento Renomado ainda não sei Talvez só depois que lançar da DLC que o cara vai ter que fazer alguma atualização Pra aparecer o Regimento Renomado Já que tem Regimento Renomado novo, pode ser que tenha mudado alguma coisa E eles vão se matar aqui Traz mais Traz o outro ali Isso Fizeram confederação com o Marimburgo Tá, eles tem um morteiro Carroção de guerra de espingardeiro Esse aqui também Ok Não, o Marimburgo foi confederado Apareceu na tela aqui Talvez minha câmera tava na frente, mas apareceu Reforços atrás Não sei se esse aqui é o reforço que só tem um cara Mas o Exército Maior que me atacou tá aqui na minha frente Então eu vou nele primeiro O cara acha que eu vou correr Tá bom Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Águia fica aqui Dritia Dreyka Agora eu aprendi a falar o nome dela Porque ela me corrigiu aí Vamos mudar ali Sem tempo para Pensar Aqui vem vocês Aranhas vem aqui Águias vem aqui Vocês Quem foi o último que eu coloquei Aqui Você ataca aqui Ataca aqui Você vem pra cá Então vamos cercar a escalação aí Que aí fica top Agora é só o morteiro Que tem o morteiro Calma só a Espingarda Tinha falado Tinha falado Vem pra cá Uma redezinha Todo mundo aí Proibido se mexer amiguinha Os reforços deles estão aqui Mesmo Muito bom Se eu terminar de chutar Esse exército A gente já pega eles Águia Sai fora Aqui Dritia Sai daí Vamos já ir Pra cima do outro exército Ali Apareceu caveira Pode sair perto Aranhas Vem pra cá Same aranha Apareceu muito Vem pra cá Tá perseguindo Carronção Vem pra cá Eles estão perdendo Beleza Só lamento pra vocês Estão me lutando ainda? As voltantes de carro bruxo sendo abaláveis Pega aqui Pega aqui Pode acelerar aqui enquanto a gente se persegue Só tem mais alguns montantes aí Vai fugir um pessoalzinho Ou não né, tem um capetão ali que acho que eu alcanço O famoso capetão do império Tem minha rede alcanço aí Nesse caso ferro um pouquinho Tem umas aranhas aqui Então vem pra cá Aranhas Pequeiro de escudo ali do outro lado do mundo Vai que Só um milagre pra elas alcançar E Será, 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 será Chegando na linha Lá vem elas Não vai dar Não vai dar Vai ser no detalhe T Poderia até machucar esse exército Mas não vale perder tempo De verdade Mas o player nem pode fazer isso E a do lado é demais O império pode confederar com Marienburgo sim Meia hora de heróis do que Velejando Boa Carlão? É, não sei se foi boa Perdeu 3 exércitos pra pegar uma cidade merda Deixou Altdorf exposta Provavelmente É proibido confederar com Marienburgo? Ih Aí então Ah lá Tava faltando Norska mesmo Enfim, a gente ia perder todos os povoados que estão em volta E ia ficar com a floresta Basicamente Que é o que importa Ixa a mãe Deusa da colheita e do solo fértil Ixa é a querida por todos os elfos de Ateoloren As de reposição mais 5% para as Driads Renda decorrente de construção de videira mais 5% E reativação mais 10% para feitiços da vida Vou pegar a espada de Kayne Coloca Coloca Só essa tecnologia aqui já anula a penalidade de manutenção da Drika Dos elfos Hmm Oxi Sabedoria Sabedoria dos senhores das águias Monte bônus Cuidado Isso despertará a atenção de inimigos distantes Que? Como assim, velho? Fornece linha de visão em todas as regiões de florestas mágicas Ah, tá Porque basicamente isso vai aparecendo tipo uma ceia para eles E eles vão poder te atacar antes de você chegar lá Basicamente isso que está falando aqui Mas eu não tenho grande águia então no momento eu não posso pegar esse aqui Com esse daqui Só vai começar a pegar aquela ali quando tiver grande águia, velho Cheiro de sangue A promessa de sangue desperta os predadores da floresta Que deixa seus couvis salivando de antecipação A habilidade de passeio frenesi para morcegos, mantícolas, aranhas, grandes, falcões e lobos gigantes Pouco forte Vamos dar ali Bom, você espera que eu não mate uma unidade minha inteira, senão eu vou ficar bem puto Aqui Põe esse daqui que dá mais guardição Põe esse daqui Aqui Aqui Fotossíntese encantada Úrtigas cruéis Aspecto do salgueiro, aspecto da bétula Ou do carvalho Oh Vou sair na teca Até agora não peguei essa bagaça E você vai ter o aspecto do Salgueiro O salgueiro é um arauto da primavera Um canal para forças vitais capazes de firmar árvores contra as mais terríveis circunstâncias Descubar árvores contra as mais terríveis circunstâncias Descubar árvores contra as mais terríveis circunstâncias O teserio está composto de árvores e animais da floresta Sim Descubar árvores contra as mais terríveis circunstâncias O menininho se expandiu, hein? Manfred, que tal você trabalhar um pouquinho aí batendo império pra ele parar de mexer o saco? Só por um momento, assim. Aqui a gente pode melhorar esse aqui e pegar os outros, level 3, e pegar o Minha Árvore também. Esse aqui vai dar mais renda pra gente, preciso. Daria pra melhorar essa tipo, level 4 já também, mas acho que vou juntar pra construir essa coisa aqui, o dinheiro. Que vai precisar, já que o Franz tá ali em cima. Revolta na natureza, exato, velho. Se tem alguém que nunca tá errado na história atacando as pessoas em volta é a natureza, velho. A natureza sempre tá na razão, velho. Não tem como você falar assim, puta natureza, aí você vacilou nesse momento aí, velho. Não, tá sempre na razão, velho. Não importa se é full ódio, ela não tá nem aí, velho. Ahn, nossa, será que você vai libertar Nordland, velho? Se você libertar Nordland, eu vou ficar realmente triste. Uff, tá, tranquilo. Vou focar em tentar montar um exército pra esse cara aqui, velho. Pra gente... Aqui a grana tá realmente curta. A economia dos erros da floresta não é uma beleza, velho. Bom, mas com esse aqui vai ser o último turno, porque já bateu aí 12 horas. Então, hoje a gente fez 4 horas de cada uma das campanhas novas que tem no Warhammer. É, mas amanhã a gente vai jogar mais aí as campanhas, né? Provavelmente não 4 horas de cada uma de novo, né? Mas... Umas duas de cada uma a gente pode fazer, né? Pra não... Pesar muito. Ou se vocês quiserem, a gente pode jogar... Ao invés de Dark Souls, eu posso continuar uma das 3 campanhas que eu joguei. Oito de cada é mais prático, né? Então, fechar o dia. Lá vem Norse que encheu o saco. Eu posso jogar mais um pouco de uma das 3 que eu joguei, se vocês quiserem. Ou a gente vai pro Dark Souls mesmo. Aí é com vocês. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.